Meninas, olá meninos Hoje nós vamos fazer uns... Um quê? Uns desafios Ou tipo pagar mico Então vamos começar Eu vou desafiar ela primeiro Eu desafio você a subir no sofá e dançar o lepo lepo Tá mais ferrado Tô, filma aí hoje Tirei essa blusa Tirei esse... Vai Qual que é a música mesmo? Ha, 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 lepo lepo Pronto, já fiz esse mico Agora eu vou desafiar ela Sai daqui que eu tô criando o canal O que eu tô fazendo mico Oi gente, essa é minha mãe e minha irmã Oi Eu desafio você Chegar o cocô da belinha Não É brincar Então o quê? O que que eu posso fazer? Fala alguma coisa Não, mas não sabe como que é Não sei como que funciona Você vai ter que dançar Metralhadora Calma aí que eu vou dar um pause Pra nós ver o que eu faço com a Isadora Estamos aqui, agora nós decidimos Para! Ela vai dançar metralhadora Senão ela vai ter que tomar nestom com ovo Ela é louca, ela fala pra tomar qualquer coisa sem pensar Vai logo, dança metralhadora Vai, adora, senão você vai ter que pagar sem ir Você tem nescau aí? Tenho Você tem ovo? Tenho Sua mãe deixa quebrar ovo? Deixa Toma, toma, toma Toma Só se for só tomar nescau Aí eu vou comprar Nescau com ovo Senão, tá louca? Sim Não Sim Mas deixa outra coisa Se ela tiver que tomar nestom com ovo Deixa aí nos comentários Vai logo, dança Então você vai cantar a música Então você vai cantar a música Põe aí no celular, mãe Deixa eu pegar o celular Sai, sai, sai Gente, ela tá louca Eu esqueci a senha da minha amor É isso, meu pichete Pronto, consegui Nossa, que senha Que tem Sem até no YouTube Tem Vai Vai Mas tá Para Que eu tô opondo a música Eu quero Vem, Mola Ai Mãe, ela tá com vergonha do C Não Tá sim Você acabou de falar Toma Nossa, deu hoje há 3 minutos Vai Pode ser um vídeo grande Pode sim Essa é a metade da música, Eloy Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Vai, Zanora Pega assim Não conseguiu, então É impossível A Maria França É ouvir Mãe, que é olhadora Tô Faz um desafio pra mim Eu desafio a você Vamos ver Vamos fazer o enxagador Não Sim, vai Não Toma Vai Não, pode Não, não vai Vai Tra Tra Vai Vai Tra 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 Eu vou gravar isso Eu fiz o desafio Mas ela não conseguiu Então Um, dois pontos Para mim E meio Para você Que você não Dançou Tá, agora eu vou fazer Um desafio Para você Oh Oh my god O que eu faço Desafio Para ela Vem aqui Vem aqui Vem aqui fora Eu vou ficar aqui fora Vai Fecha a porta Belinha Para Já pra dentro Isso mesmo Ô Belinha Uhul Tá Você vai ter que atentar o Pitu Cadê o Pitu? Eu vou atentar Não Pitu Não Não Eu não vou tentar Não Oi Jota Jota Ô Vamos Nós estamos gravando Um vídeo Pro YouTube Fecha aí Vai Eu posso Ser Subir em cima Da Jabiraca Não Vamos brincar de tapa na cara Não Quer dizer Gente A gente vai fazer Todo maluco Agora É Nós já Brincamos As duas Brincadeiras Nós vamos brincar Todo maluco Para quem não sabe Eu vou explicar Agora Eu vou ter que segurar Porque eu que vou estar Na cadeira Não Ó Ela vai sentar aqui Aí eu tenho É uma cadeira balançante Aí ela vai balançando Eu vou fazer isso Ó Deixa eu me gravar Bem Vou fazer isso Gente Aponta pra mim Que eu tinha Tá assim Ai Aí ela pode escolher O jeito que ela quer fazer Mas é muito esquisito Aí ó Eu vou soltar Com Gente Meu pé Até ergueu Mano Agora Vai ser Eu Vamos ver se ela é Forte Ela não é forte Ela não Para Vai de novo Mas só que Não abaixa tudo Não Não abaixa tudo Não Ai 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 Tá na pista Tá agora Checo Vai daí Vai Vai todo malucão Não Agora vai ser assim Não Gente Gente Deus Olha o que eu vou fazer com ela Gente Nossa Não dá Deixa o forno Em um lugar Que der certo Pega Pega a minha Traina Tô Tem Pauta Oi Pessoal Estamos aqui Quem tá tranquilo Quem tá favorável Tem que pegar alguma coisa Vai pegar o pitú E põe aqui Vai lá Traga uma coisa Que eu vou segurar Gente Ela tá Eu não sei Que nós vai fazer agora Ó Ela Eu não sei Se nós vai fazer Tô maluco Não sei Vai menina Anda logo Gente Ela não sabe Fazer quase nada Então seja Olha Eu queria fazer Tapa na cara Oi gente Torta na cara Sabe aqui Olha o que eu peguei Isso daqui Eu ganhei Do Rio de Janeiro Que a minha tia Mentirosa É verdade Eu tinha 6 anos Que eu fui pra lá Ai eu ganhei esse daqui Olha que legal Sai daqui Eu vou por aqui Atrás Ó E esse daqui Que eu fui na miss E eu ganhei Aqui tem uma luzinha Aqui embaixo Mas eu já perdi Coloca Oi pessoal Voltamos Não Não voltamos Não Não foi Não foi Não foi Interval Não Para Deus Cadê Outra coisa Tem que ser uma coisa Aqui Desde aqui Gente O que essa menina Vai fazer Vem ela Eu peguei Isso daqui Essa é a flor E essa é a vermine Olha ela Pula Agora Espera 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 Ela está para baixo Eloise Eloise Isso dói Menina Para Nossa Que burra Meu Burra é você Pronto Pronto é nada Gente Esse Gente Desculpa Mas esse vídeo Deu errado Voltamos Ó O canal é meu Não é dela Não tem que fazer Tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Um vídeo Do seu canal Amiga Não Não tem mais Eu quero que você ponha Como chama seu canal Maria Luisa Marques Olha a gente Estamos no parque É muito É muito Ó Tem até luz Brilhante Olha 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 Ela Olha Vem pra carma Agora foi devagar Olha Ela Tuts 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 Olha Ela Tuts 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 Ai, Luísa, ai Deus Gente, o povo ali Ai, não, papai Eu vim assim Ai, você já ia com a cadeira Luísa, ai E agora a gente paramos de brincar Cadê eu aqui? Nós adoramos Que a gente vai ficar com o vídeo Por aqui Amém Oi, bestado 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 Não tem nem quanto tempo Nove, nove, nove 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 Eu sei sim Ah, deixa ela pra lá Então não vai ficando um vídeo por aqui E se vocês gostaram Deixa aquele likeão E se inscreva no canal E inscreva-se no meu canal Tchau Tchau